Aplausos 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 Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Se é pisco pra bem, é malé! Se é pisco, bota fogo! Se pisco bota fogo é triste! É difícil! Valeu, aí lá vai! O cara tirava a cabeça, o cara tinha uns 4 anos guardados 5 anos guardados, não caiava nem tudo O que foi lá? Até ou não? Vai lá, vai lá! Vé! 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 O que é isso? Nunca ganhou nada, Botafogo! Nunca ganhou nada, Botafogo! Botafogo nunca ganhou nada! Pelé que a rebota tá rixa nas costas! Pelé que a rebota tá rinhada! Botafogo é ídolo! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Botafogo tá nos fazendo com Botafogo! Nunca ganhou nada! Vocês tiveram o jogador bom também! Pelé em volta! Vocês tiveram o ídolo da Copa! Pelé em volta! Botafogo tá nos fazendo com Botafogo! Nunca ganhou nada! Guardadinha lá! Tem que ter no mar! Aaaaaaah! Esse velho jogador bom também! Pelé em volta! É o Mascônia! 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 Mas quem tá na final? O Mascônia ele tá no pé! E Túlio Maravilha, não volta não? Túlioите um milégio de outs? Não! Apoa Marília! Não vai! Túlio非 for só que o Pátio Gilbante Aplausos 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 Esse Botafogo é muito ruando Deu Aplausos Daquela Aplausos 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 O que é que o Jornaloto quer falar? Obrigado. O time ruim é esse Botafogo, hein? O Botafogo é ruim demais! Pelo amor de Deus! O time ruim! O Botafogo vai levar a começar! Não! 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 Não ganha nada! Não ganha nada! Puxa! 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 Calma! 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 Tem um prazer! O bisse é nosso título! O bisse é nosso título rapaz Não tem como não! O bisse é o bisse! O que é que ele fez? Vixe Maria, quase chegou! Não tá faltando não, mano! Ah, mano! O que é que ele fez? Porra, porra! O time do Botafogo já tá queimando, hein? Olha só, que coisa feia! Botafogo é ruim sim, né? Ó, vocês estão vendo lá no botafogo! Tchau! 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 Tchau!